Nem sempre é fácil manter as suculentas dando floração, multiplicando, enchendo aí vasos, floreiras, crescendo e multiplicando realmente. Porque às vezes aparece aí uma praga e outra, uma doença e outra na planta. E uma dessas doenças aí é o nematóide, né? Que ele é um verme que encosta ali na raiz da planta e suga toda a energia dela, não deixando passar nutriente pra cima e a planta vem a morrer. Pra evitar o nematóide, a gente utiliza aqui quando está preparando o substrato o natuverme. O natuverme, ele tem o efeito de ovicida, larvicida e vermicida. Então ele vai matar qualquer tipo de larva e ovo que tem aqui nesse substrato. Então a gente prepara o substrato com ele também. Coloca também a torta de mamona, que é considerada aí um nematicida. Então se você ainda não sabe disso, além de um excelente adubo, ela tem efeito aí de nematicida também. Então você pode começar a colocar ela agora nas suas suculentas, caso você não sabia dessa dica. Se gostou, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Suculentas Visto do Bem.